Oi gente, eu sou a Maria do canal Maria e Receitas. Hoje eu vou fazer um patê de abacate. Eu cortei o abacate, lavei o abacate, cortei, descasquei e agora eu vou bater com o garfo. Se você quiser, você pode bater também no liquidificador. Mas eu vou bater o meu com o garfo. Pra isso eu vou usar, eu tô usando um abacate e mais uma banda de abacate. Vou usar azeite de oliva, um pouco de azeite de oliva, duas colheres de sobremesa de leite em pó desnatado e um pouco de orégano. Pra isso, vamos começar amassando o nosso abacate. Depois que eu amassar, daqui a pouco eu volto. Pronto gente, nosso abacate já tá amassado e agora eu vou acrescentar o azeite de oliva. Vou estar colocando duas colheres de azeite de oliva. Vou acrescentar duas colheres de sobremesa de leite desnatado e um pouco de orégano. Aí você mistura. É como eu já falei, né? Quem quiser bater no liquidificador, pode bater no liquidificador. Fica muito bom também. Então, esse patêzinho você pode estar colocando numa torrada, no pão, numa bolacha, bolacha salgada. Aqui você leva pra um recipiente com tampa. Se quiser guardar na geladeira, pode guardar, se sobrar. Pronto. Eu vou botar ele dentro de um vasilhame. Pronto. Agora eu vou passar ele pra aqui. Pra uma vasilhamezinha com tampa. Pronto gente, ele já está pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tampar ele. Pronto. Agora é só degustar. Eu agradeço a Deus por tudo, pela vida de cada um daqueles que assistem, por a vida daqueles que são inscritos. Quem não se inscreveu, se inscrevam, né? E é isso. Deus abençoe a todos. Vocês que assistem, porque assim vai ajudar muito o canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus que os guarde.